Uma enorme quantidade de energia está presa dentro do núcleo de um átomo. Essa energia pode ser liberada através de um processo chamado fissão nuclear. A colisão de nêutrons contra o núcleo de átomos instáveis, tipo o urânio. Esse choque divide o núcleo do urânio, liberando grandes quantidades de energia, radiação gama e mais nêutrons. Acontece então uma reação em cadeia. Esse é o princípio básico da fissão nuclear, realizada nos reatores e até na bomba atômica. Cerca de 10% de toda a eletricidade do mundo é feita por fissão nuclear em usinas nucleares. Hoje, existem mais de 250 usinas nucleares pelo mundo. E além da fissão, existe outro tipo de reação que produz energia nuclear, a fusão. Enquanto que a fissão divide átomos grandes em átomos menores, a fusão faz o oposto. A fusão nuclear acontece quando pequenos átomos colidem para formar um átomo maior. Por exemplo, quando átomos de deltério e trítio se fundem. Isso só acontece quando o material está no estado de plasma, em altíssimas temperaturas. A fusão nuclear necessita e libera muito mais energia do que a fissão nuclear. A fusão e a fissão nuclear estão presentes na bomba de hidrogênio, uma bomba mais poderosa do que a bomba atômica, que só explode pela fissão nuclear. A energia nuclear não seria possível sem um processo chamado decaimento radioativo. As rochas e os minerais possuem uma pequena quantidade de átomos radioativos, como o urânio e o tório. Com o passar do tempo, o núcleo desses átomos desintegra, ou decai, liberando partículas e energia. Esse processo é lento e a energia liberada não é suficiente para nosso uso. Para produzir energia, usinas nucleares purificam metais radioativos, como o urânio. Mas existe um perigo nesse processo, a radiação. Toda energia que viaja como onda no espaço é radiação, mas apenas alguns materiais são radioativos, como o urânio e o plutônio. Existem três tipos de radiação, alfa, beta e gama. A radiação alfa é produzida quando o núcleo de um átomo se desintegra em átomos de hélio, também conhecidos como partículas alfa. A radiação alfa tem baixa energia e não consegue sequer atravessar uma fina folha de papel ou até mesmo a sua pele. Já a radiação beta acontece quando um nêutron ou um próton se desintegra em uma partícula beta, isto é, um elétron ou pósitron. A energia da radiação beta é maior do que a energia da radiação alfa e consegue atravessar sua pele ou uma folha de papel, mas é barrada por metais. E por fim, a radiação gama. A radiação gama é a mais energética e perigosa de todas, podendo penetrar a pele e danificar as células do corpo. Os raios gama conseguem atravessar chapas de aço de até 15 centímetros de espessura, mas são barrados por grossas placas de chumbo ou por paredes de concreto. A explosão de uma bomba atômica libera enormes quantidades de calor e radiação gama, que é extremamente perigosa para os organismos. Em 86, a usina nuclear de Chernobyl explodiu e expôs milhões de pessoas à radiação. Muitas pessoas morreram e tiveram problemas na saúde. Para diminuir os efeitos da radiação de Chernobyl na atmosfera, os soviéticos construíram um sarcófago, uma enorme cobertura de concreto, em torno do reator. Dentro do sarcófago de Chernobyl, existem 200 toneladas de cúrio radioativo, 30 toneladas de pó altamente contaminadas e 16 toneladas de urânio e plutônio. Em 96, foi considerado impossível recuperar o interior do sarcófago, onde os níveis de radiação são muito altos. Os cientistas sabem que é mais provável um átomo instável decair ou desintegrar do que um átomo estável. Só que é impossível prever exatamente quando vai acontecer o decaimento. Para prever o tempo do decaimento, os cientistas medem o tempo de meia-vida do átomo, que é o tempo médio para que a metade da massa de um átomo se desintegre. Por exemplo, o carbono-14 tem uma meia-vida de 5.700 anos. Isso significa que uma amostra formada há 5.700 anos com o carbono-14 tem a metade da quantidade de carbono-14 hoje. Bombas atômicas são consideradas armas nucleares de destruição em massa. Desde a descoberta da fissão e fusão nuclear, duas bombas atômicas foram usadas numa guerra. No fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos bombardearam duas cidades japonesas. Isso foi uma resposta aos ataques dos japoneses à base Pierre Harbour, que matou mais de 2.000 americanos. Em 1945, uma bomba de fissão de urânio, cujo codinome era Lilo Boy, foi detonada sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Três dias depois, um tipo de bomba de fissão de plutônio, de nome Fat Man, explodiu sobre a cidade de Nagasaki, no Japão. Esses dois ataques resultaram na morte de 200.000 pessoas, a maioria civis. O Japão se rende e coloca fim na Segunda Guerra Mundial. Uma das vítimas da bomba atômica lançada em Hiroshima foi Sadako Sasaki, que tinha pouco mais de 2 anos quando recebeu uma alta dose de radiação. Ela morreu de leucemia aos 12 anos. Uma estátua de Sadako foi colocada em Hiroshima, com as palavras Este é o nosso grito, esta é a nossa oração, paz no mundo. Hoje, existem nove nações com armas nucleares. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Existe também a ameaça do Irã desenvolver armas nucleares. Uma nação governada por fanáticos que pregam a destruição da América e do mundo ocidental. Recentemente, a Rússia também está ameaçando usar armas nucleares. A ciência definitivamente pode ser usada para promover a destruição. Mas sejamos sinceros, numa guerra, quem não gostaria de ter uma bomba atômica para se defender? A CIDADE NO BRASIL